Morreu nesta sexta-feira o coronel Antero de Almeida. Nos anos 30, ele fez parte do movimento político que queria mudar o rumo da história do país. O chamado Levante Comunista de 35 aconteceu em Natal, Recife e Rio de Janeiro. O único sobrevivente do Levante Comunista de 1935 morreu aos 107 anos. O movimento histórico foi uma rebelião nacional liderada por Luiz Carlos Prestes contra o governo do presidente Getúlio Vargas. Os membros queriam instalar um regime comunista no Brasil, mas acabaram rendidos no quartel da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, em novembro de 1935. Na minha idade, ficava de janela vendo passar o bloco. Entrava no bloco.